Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Doar é sempre um ato de amor ao próximo. E quando a doação é de órgãos humanos, esse amor não tem limite. Sem contar que ainda salva vidas. Os primeiros transplantes no Brasil começaram na década de 60. De forma tímida e cercados de preconceito e desconfiança. Também faltavam recursos e as cirurgias não abrangiam todos os órgãos do corpo. Antes de uma legislação mais ampla e definitiva, quem aguardava na fila de transplantes sofria com a falta de recursos e de uma política mais específica. Música Rins que filtram o sangue, córneas para enxergar, um coração que bombeia o corpo. Quem tem saúde, muitas vezes nem se dá conta da importância dos órgãos. Mas quando um deles falha... Música Só um novo para continuar vivo. Música No Brasil, o primeiro transplante realizado foi de córneas em 1954. Anos depois, surgiu a primeira legislação sobre doação de órgãos. A lei 4.280 de 1963 permitia apenas a doação de córneas do falecido. Uma situação bem interessante é que a própria legislação dessa época já havia previsão de que era necessária uma autorização da pessoa, dos seus parentes ou da sua comunidade religiosa. Mas quando os médicos descobriram um meio de realizar um transplante de outros órgãos e entre parentes, sem que houvesse rejeição, veio uma nova lei revogando a anterior, a Lei 5.479 de 1968. Mesmo sem regulamentação, a doação pós-morte só acontecia se a pessoa tivesse manifestado o consentimento em vida. Mas a grande novidade foi a possibilidade da pessoa dispor de tecidos e órgãos, como rim e fígado, para outra pessoa. Não havia uma regulamentação muito precisa, primeiro por uma questão tecnológica. A tecnologia daquela época não permitia uma cirurgia com a eficiência que a gente tem hoje, com o grau de aceitação do órgão transplantado como a gente tem hoje. Então, acabava que foi ficando de lado toda essa questão de regulamentação. Era a fase meio heróica do transplante, aquela fase em que poucas pessoas faziam, poucos médicos tinham essa técnica, poucos órgãos eram transplantados no Brasil e, sobretudo, nós tínhamos menos de três ou quatro doadores por milhão de população. Essa situação começou a mudar em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que garantiu no artigo 199 condições e requisitos que facilitaram a remoção de órgãos e tecido para transplante. Nesse ano, seu marinho estava com a saúde debilitada, causada por uma insuficiência renal. Durante essa luta para melhorar, recebeu uma notícia que mudaria a vida dele. Em dez anos, se você não transplantar, você está morto. Para conseguir um novo rim, Marinho foi paralista de espera em 1990. As sessões de diálise deixaram de ser três vezes na semana e passaram a ser realizadas todos os dias. A diálise não era separada como é hoje. Imagine uma sala grande, com 16, 20 pacientes dentro da sala. Metade deles com hepatite. E essa hepatite, o enfermeiro aplicava a seringa para tirar sangue ou para colocar um catéter. E depois, com aquela mesma luva e com aquelas gotas de sangue, ia para outro paciente. Ele transmitia hepatite. Na época, não existia uma lista única, nenhum sistema nacional de transplantes para coordenar a doação de órgãos no Brasil. Tudo dependia da taxa de mortalidade. Ou seja, o paciente que estava em um determinado hospital fazendo tratamento e na lista de espera, dependia da autorização das famílias dos pacientes que morreram no hospital ou na região para conseguir um órgão. A própria equipe do transplantador abordava a família e retirava os rins, no caso da anuência da família. Um rim ia para a lista do serviço público daquele profissional, daquele cirurgião, e o outro rim ia para o paciente do consultório privado dele. Então, era um sistema de iniquidade muito grande. Foi exatamente o que aconteceu com o seu marinho. Eu estava dormindo quando o meu telefone tocou. O médico se identificou, o doutor Rafael, e disse para mim, Marinho, vem aqui para o hospital, que tem um transplante aqui e pode servir para você. E tinha um rim, dois rims, né? É um doador, dois rims, para quatro receptores, quatro pessoas que precisavam. Aí, dois foram excluídos, por motivos que eu não sei te dizer, mas problemas deles, né? De pressão alta, de coração disparado. E eu e um outro fomos excluídos para serem transplantados. Nesse período, o Emens também estava na lista de espera, mas ele não ficou nem nove meses. É que os médicos viram nos três irmãos a esperança de livrar Emens das máquinas de diálise e resgatar aquela vida saudável de quando era educador físico do Exército. O pessoal tinha medo de transplante. Ninguém sabia que ele poderia ser o transplantado. Mas todo mundo, meu irmão, os dois de São Paulo vieram para cá, tem um aqui que também fez, fez os exames preliminares para ver se estava bom. Todo mundo, de certa forma, bom de saúde. Mas o que, 100% mesmo, era o meu irmão, Caçula, né? O irmão Caçula, de 39 anos, não pensou duas vezes. Os dois foram para São Paulo fazer a cirurgia. O SUS, ele banca todo o tratamento, como banca o transplante para aqueles que não têm recursos. Tem gente que tem o doador, tem o dinheiro, ele vai para São Paulo. Quando o Sistema Único de Saúde, o SUS, passou a financiar grande parte das cirurgias na década de 80, os órgãos captados eram considerados bens públicos. E isso fez crescer a necessidade de regulamentar uma lei para criar um sistema e definir critérios mais sérios para essa prática. Em 1992, a Lei 8.489 permitiu a pessoa maior de idade e boa de saúde dispor gratuitamente de órgãos em vida. Mas, claro, órgãos duplos ou pedaços deles, como rins e fígado. E não podia ser para qualquer um. A doação era entre avós, netos, pais, parentes de segundo grau, inclusive cunhados e entre cônjuges. Fora desse grupo, somente por autorização judicial. Lá no hospital, antes da cirurgia, eu assinei que eu estava ciente da cirurgia e que eu estava fazendo de livre e espontânea vontade essa doação. Só isso, não tem burocracia nenhuma, não tem empecilho nenhum para essa doação. Não foi burocrático porque Salete é irmã do Haroldo Costa, de 49 anos, esse campeão em saúde. A paixão pelo tênis pode ter proporcionado a ele, olha só, duas medalhas importantes nas Olimpíadas dos Transplantados, na Suécia e na África do Sul. Mas o maior prêmio do atleta foi o rim que recebeu da irmã há 18 anos, em 1997. O transplante devolveu ao Haroldo a alegria de viver. E esse reencontro com a saúde também ficou bem mais fácil com os imunossupressores, remédios desenvolvidos na década de 80 capazes de diminuir a rejeição. Por causa deles, não existe mais um prazo de validade do órgão transplantado. De acordo com os médicos, depende de cada paciente e do estilo de vida de cada um. Ganhar uma nova chance de vida plena, né? Voltar a trabalhar com disposição, com todos os recursos que você puder, você não tem que compromisso com o hemodiálise, né? O transplante te dá uma nova chance de vida normal. As pessoas ficam preocupadas com a doação. Falaram, mas e depois como é que eu vou viver com um rim só? Então, eu nunca senti nada, eu nunca tive nada de saúde, problema nenhum. Tudo que eu tenho hoje, eu devo a esse gesto da minha irmã e ao transplante que eu recebi. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sobre ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Final dos anos 90, a medicina evoluindo. E com as novas técnicas cirúrgicas, a esperança para quem já estava com os dias contados. Com ela, a necessidade de criar mecanismos jurídicos que facilitassem a doação. E foi por meio da lei de transplantes em 1997 que a certeza da morte foi dando lugar para a expectativa de vida. Uma luz no fim do túnel. O transplante de órgãos é visto como uma segunda chance para a vida. Transplante Um procedimento que repõe um órgão ou tecido de uma pessoa para a outra. De um lado, o receptor que precisa de um órgão saudável. De outro, o doador ou a família, que em alguns casos autoriza ou não a doação. A lei que regulamenta as regras para o transplante chegou em 1997. Só lá em 1997, com um grande debate na sociedade, é que nós tivemos a lei 9.434 que estabeleceu e está vigente até hoje as regras do processo de retirada de órgãos e as regras de como é que isso ia se organizar no Estado brasileiro. A legislação trouxe um padrão que passou a ser seguido por todas as equipes de transplante em hospitais públicos e privados em todo o território nacional. E com o Sistema Nacional de Transplante, foi possível mais controle e organização, indispensáveis na corrida contra o tempo. A lei de 1997, a 9.434, ela veio para organizar uma estrutura que já estava acontecendo. Então já haviam algumas equipes de transplante já trabalhando, acho que 97 principalmente rim, mas outras equipes também já estavam trabalhando. E a lei veio para dar uma diretriz para as equipes, uma segurança para o processo. A lei criou ainda a doação presumida. A pessoa teria que deixar registrada a sua vontade ou não de ser doador de órgãos, no documento de identidade ou registro profissional. A intenção era aumentar o número de doadores, mas isso não aconteceu. Isso movimentou a sociedade, houve um debate, sobretudo no Senado e na Câmara, muito grande, na mídia, mas não redundou em aumento expressivo do número de doadores, pelo contrário. Passamos aí um ou dois anos em que se chamou apagão dos transplantes. Em 2001, uma portaria devolveu à família o poder de decisão, mas abriu uma exceção. A pessoa que quisesse garantir que sua vontade fosse respeitada depois de morta, teria que registrá-la em cartório. O advogado Luiz Fernando optou por doar seus órgãos quando morrer. A família já foi informada, mas ele decidiu ir a um cartório no Distrito Federal para deixar registrada a sua vontade. Segundo ele, essa foi apenas uma maneira de se resguardar. Exatamente, porque no momento do falecimento, a família sempre está em estado de choque. Pode acontecer um conflito entre filhos, entre esposa e filhos. O objetivo desse documento é garantir o meu desejo de, quando estiver morto, que meus órgãos sejam doados para outras pessoas. Existem dois tipos de doadores, os vivos e aqueles que acabaram de morrer. Quando a pessoa deseja doar um órgão em vida, ela deve ser maior de idade, e de preferência da mesma família do receptor. Caso eles não tenham nenhum parentesco, é preciso uma autorização judicial. Uma avaliação médica é necessária para atestar as condições de saúde, além de exames de compatibilidade. Nesta modalidade, só podem ser doados um dos rins, parte do fígado, pulmões e medula óssea. No caso do doador já falecido, a família é quem decide se vai doar ou não os órgãos. Caso o doador tenha deixado registrada sua decisão em cartório, a família deverá respeitar. Neste caso, todos os órgãos sólidos, como coração, fígado, pâncreas, rins e intestino, ou tecidos como córneas, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, veia e artérias, podem ser doados. Quando ele atinge um estado em que o cérebro morre, apesar do cérebro morrer, dentro das próximas 48 horas que o cérebro morre, você pode retirar os órgãos para transplante, porque os demais órgãos estão sendo mantidos por aparelhos. A logística tem que estar muito acertadinha, porque é 4 horas lá dentro do centro cirúrgico, não é 4 horas de voo, então existe sim, o fígado um pouquinho mais, 8 horas, o rim a gente aceita, 24 seria o ideal, ele aceita até 30 e poucos, mas 24 o ideal. Então a logística de transporte, de captação, ela tem que ser muito bem organizada para acontecer. Aos 13 anos de idade, Maria de Nézia, ou melhor, Nina, descobriu que tinha o tipo 1 da diabetes, doença silenciosa que pode comprometer rins, pâncreas e a visão. Mesmo tendo acompanhamento médico constante, ela não conseguiu escapar das complicações. Aos 35 anos, perdeu as funções renais e passou a fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Em seguida, outro baque. Em menos de 8 meses, Nina perdeu por completo a visão. A minha pressão subia e com isso eu tive, começou a afetar o meu rim. Então tudo isso, eu tinha muita hipoglicemia, fui várias vezes carregada para o hospital, já quase que em coma hipoglicêmico. E tudo isso foi afetando até que aos 35 anos eu perdi a função renal e a visão. Um transplante de rins e pâncreas foi sugerido para Nina. Até então, ela não sabia quais os passos necessários para entrar na fila. Em 2001, depois que perdeu a visão e passou a fazer hemodiálise, conseguiu entrar para a fila de transplante de rins no Distrito Federal, onde mora. DF não fazia transplante de pâncreas e ela teve que ir para São Paulo. 21 de dezembro de 2004, Nina recebeu rins e pâncreas novos. Para ela e sua família, um presente de Natal mais que especial. A espera na fila durou pouco. Foram quatro meses de quando eu entrei até o transplante. Hoje eu tenho total liberdade de alimentação, de ir e vir, que eu posso viajar quando eu quero. Eu não recuperei a visão, mas assim, a qualidade de vida minha é perfeita. O nome dele, o primeiro nome dele eu soube. Nessa hora, eu rezo pela alma do doador. Mas a família é que se dispôs, né? Nina é um dos milhares de pacientes transplantados no Brasil depois da criação da lei que regulamentou a doação e o transplante de órgãos. De 1997 até setembro de 2014, foram realizados mais de 97 mil transplantes. O que coloca o Brasil em segundo lugar no ranking de países com maior número de procedimentos por ano. Perdendo somente para os Estados Unidos. A regulação do processo, como ele traz segurança, ele permite não só que os pacientes receptores busquem mais esse processo, como as pessoas que têm intenção de doar também. Para saber que existe toda uma legislação que rege esse processo e que isso é realmente obedecido. Então, acho que dá segurança para todo mundo. Daniela está esperando o seu quarto filho. Maitê deve nascer no segundo semestre deste ano. E seus pais já decidiram que vão congelar as células-tronco de seu cordão umbilical. A lei que autorizou o procedimento surgiu em 2007. E a ideia veio quando Noá, o terceiro filho do casal, nasceu. Quando eu fiquei grávida, eu tive essa intenção de congelar até por um seguro de vida. Então, pelo fato de você ser algo novo e não ser também tão caro, impossível de você pagar, a gente conversou e decidimos juntos congelar o sangue do cordão umbilical do nosso filho. Daniela diz que o investimento financeiro é muito pouco comparado à segurança. Mesmo sabendo que muitos estudos ainda estão sendo feitos em relação ao uso e tratamento pelas células-tronco, a mãe diz estar mais tranquila, sabendo que está protegendo o futuro dos seus filhos. Porque eu acho que os estudos estão evoluindo e acredito que isso futuramente seja um material que seja de extrema necessidade. A gente está investindo num futuro que eu acho que vale a pena até para as próprias pesquisas. Futuramente, se precisar, você possa usar. Espero não precisar usar. Nina, que ficou cega por complicações causadas pelo diabetes, nunca recuperou a visão. Mesmo assim, ela agradece por estar viva e não desiste. Para ela, os estudos com as células-tronco são a esperança de mais uma conquista. Uma segunda chance, assim, sabe, de você ter uma vida e às vezes até melhor eu falo isso, porque depois de você passar por tantos problemas, você começa a cuidar da sua vida de forma diferente. Minha esperança é que essas pesquisas têm, se ela tronco e alguma coisa que possa, e está andando muito rápido, né, que possa me devolver a visão. E se tiver, com certeza, eu vou tentar fazer. Até que, ainda que fosse de cobaia, olha, você quer tentar, você quer ser... Quero, que bom que eu estou viva. Então, assim, a sua visão de vida, de estar vivo, de saúde é outra. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas. Reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Passados 18 anos da lei de transplantes, alguns preconceitos foram substituídos por bons exemplos. Ser doador deixou de ser um tabu para ser uma boa ação e um estímulo para atrair mais doadores. Afinal de contas, sem eles, a fila não anda. E quando anda, é uma nova chance para quem luta pela vida. Como nas histórias que você vai conhecer agora. Nós recebemos a notícia que neste momento acontecem simultaneamente três transplantes do mesmo doador aqui no Instituto de Cardiologia de Brasília e é para lá que nós estamos indo agora para acompanhar essas cirurgias. Logo na entrada do centro cirúrgico, encontramos a esposa do homem que está recebendo o coração. A cirurgia já começou. Já são seis horas de espera, então, essas últimas duas horas já foi um pouco mais angustiante, né? Mas eu estou confiante em Deus e confiando que o Senhor está fazendo o melhor para ele lá nas mãos do doutor Fernando e da equipe dele. A cirurgia é complicada. Além de já ser um procedimento delicado, o estado de saúde do homem que vai receber o coração está bem comprometido. A equipe trabalha contra o tempo. Chega ao fim o transplante do coração e os médicos já estão se preparando para dar início ao novo transplante, dessa vez do fígado que vem do mesmo doador que vai acontecer na sala de cirurgia aqui ao lado. A receptora é uma mulher de 60 anos que já está pronta para receber um novo fígado. Esse aqui é um fígado doente, tá? Fígado visivelmente comprometido. Isso, bem doente, bem comprometido pela cirrose. Agora a gente vai colocar o fígado novo. Tá. Acaba de ser retirado o fígado que era dessa mulher de 60 anos e agora eles estão preparando o corpo dela para receber o fígado do doador que está reservado ali ao lado, sendo manuseado pelas mãos de um médico da equipe. E aí, tudo preparado para que essa paciente receba um novo fígado. São mais de 10 horas até a conclusão dos transplantes. O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal realiza, em média, por mês, 12 transplantes. Mas esse número oscila muito, assim como em todo o país. Depende muito da questão dos doadores. Eu vou conversar agora com a superintendente aqui do ICDF, doutora Núbia Vieira. Doutora, não tem como. É uma equação. Se não tem doador, transplante diminui. Exatamente isso. É super importante a gente bater sempre na tecla de que o transplante só ocorre se tiver doação. Não existe transplante sem existir doação. A campanha do Ministério da Saúde, no ano passado, foi Avise para a sua família que você é doador. Porque naquele momento mais difícil, que é o momento da morte, se o familiar tem a sua verbalização de que você era um doador, ele tem toda uma disponibilidade de querer ter este ato difícil, que é o ato da doação na hora da perda de um ente muito querido. Ana está na fila de pessoas que esperam por um transplante no país. Descobriu que precisava de um novo coração a menos de um ano. De início, nossa, eu reneguei, falei, ah, meu Deus, vou fazer isso não. Mas não tem jeito, sabe? Para você ter uma vida normal, você tem que fazer. É uma cirurgia como outra. Ana diz que a espera é acompanhada por uma mistura de sentimentos. Quando você está bem, você não se importa, que não, sabe, que você esteja esperando. Agora, quando você está mal, aí você fica, poxa, podia vir logo, sabe? Você está preparada para receber o novo coração? Sim, preparadíssima. Conscientização é o mais importante para que essa fila de transplantes ande. Pessoas comuns podem fazer o seu papel, como a Cláudia, que está aqui do meu lado e carrega na pele, né, Cláudia, a vontade de doar. Uma tatuagem dizendo isso? É, a tatuagem foi para deixar claro, registrado e, assim, bem explícito mesmo, né, meu desejo, a minha vontade de doar tudo. Inclusive, a própria pele com a tatuagem pode ser doada também. E o Facebook permitiu que Cláudia divulgasse a todos a escolha de doar os órgãos. Ela dá dicas de como publicar em sua linha do tempo essa decisão. Primeiro, você entra no Face e no topo da sua linha do tempo, clique em evento cotidiano. Segundo passo, várias opções abrirão. Selecione Saúde e Bem-Estar. Depois, no novo menu, clique em Doador de Órgãos. Em seguida, preencha os campos com as informações necessárias e clique em Salvar. Pronto, o evento será adicionado à sua linha do tempo e aparecerá para os seus amigos. A internet, aliás, salvou a vida de Tancred, um adolescente americano que mora em São Paulo e sofria de uma espécie rara de leucemia. Tudo começou com um pedido feito pelos pais dele em redes sociais. Famosos brasileiros, como os jogadores Neymar e Kaká, reforçaram a corrente e postaram mensagens de apoio. Deu certo. Ele encontrou uma doadora, também norte-americana, por meio do Facebook. O transplante de medula foi feito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Até semana passada, por dia, cerca de 40 pessoas faziam cadastro. Número que saltou para 600 depois do apelo feito em favor de Tancred nas redes sociais. Durante as gravações deste programa, o estado do paciente que recebeu o coração se agravou. Ele não resistiu e morreu um dia depois do transplante. A paciente que recebeu o fígado se recupera bem e, em breve, deve receber alta do hospital. Hoje, mais de 31 mil pessoas ainda esperam na fila por um transplante no país. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana e você pode participar. Entre em contato pelo e-mail antes e depois da lei, arroba stj.jus.br E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto